E aí, galerinha, beleza? Sou o Cascudo Piscador e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho de uma moto que eu tenho já faz um bom tempo. Aí, ó pessoal, é o Pica, ó cachorro aí é do outro mundo, cara, é do outro mundo. É, então pessoal, essa moto era 2005, original ela era 150 cilindradas, mas só que eu fiz uma operação, coloquei um kit 190 cilindradas nela, fiz a abertura do carburador pra poder jogar mais combustível e coloquei um escape aberto como forte, agora não é mais como forte, agora é ferrugem forte, pra poder sair mais gás, né, pra combustão do motor. Então pessoal, assim, vou falar sobre os pontos positivos e negativos de você ter uma moto alterada, é assim, pontos positivos, a moto tem muito mais arrancada, muito mais torque nesse caso aqui, aumentou praticamente 3 CV de potência da moto, ela ficou muito mais arrancada, uma velocidade final muito, muito melhor. assim, é, eu não mudei a relação traseira dela, a relação coroa, pinhão e corrente, ficou o mesmo, é, só fiz, eu só coloquei o kit, o carburador e o escapamento, mas é, ficou muito show mesmo. é, então os pontos positivos é que a gente já tinha, na troca do kit a gente já, é, o que a gente precisa, o que a gente quer ali no caso, é a velocidade tanto inicial quanto final, isso a gente conseguiu, né, a moto tá um pouco usada, é um pouco difícil, isolante aí pessoal, mas é a moto do meu dia a dia, como eu tenho duas, eu resolvi fazer, é, alteração nessa moto, assim pessoal, eu até me admirei, porque ela não tá gastando tanto combustível, né, ela não tá gastando tanto combustível, tá praticamente gastando a mesma coisa do que ela fosse uma 150 cilindradas, é, mas a velocidade mudou, eu gostei, assim ela pega quase 150 por hora, é muito boa, e ela tem uma arrancada assim, cara, excepcional, excepcional, eu não me arrependo do perfeito modificação nessa moto, é, a única coisa assim, o ponto mais negativo que você vai ter é o barulho, é o barulho que o escape faz, mas esse daí é, é normal, se você quer ter uma moto alterada, você precisa remover o escape original pra, pra emissão de gás, poder sair mais, né, então é isso aí, eu falei um pouquinho dessa motinha, né, lembrando pessoal, que, assim que você, quando você coloca o que você precisa, é, você precisa dar uma cedinha antes, assim, ela pode sair nos primeiros mil quilômetros, assim, ferrando o motor, porque senão você vai perder tudo, é, o que você empatou na tua moto, né, você tem que levar meio na maciota, aí, senão você acaba levando pro viso, né, tem que refazer tudo, tudo serviço, mas aí pessoal, é bacana, então é isso aí pessoal, a moto não tem muito o que, o que dizer, né, vamos dar uma olhadinha aí, em volta dela, olha, não personalizei muito não, é, é o básico, só coloquei uma capa de correio aqui, ó, cromada, maxiclima, mas tá meio, tá penguinha, maxiclima, porque o clima é tenso mesmo, ela é partida elétrica, freio a disco, uma moto muito, muito boa, e agora com a alteração, ficou show de bola ainda pessoal, beleza, e, é, se você quiser fazer uma alteração, pode fazer sem medo, sem medo mesmo, que não vai ter problema pessoal, se você não souber, manda aí no mecânico, é, aí de confiança, e pra ele poder tá fazendo aí, ou no profissional que já fez algum tipo de, de, de mudança aí, já trabalha com isso, já há algum tempo, né, não vai levar em qualquer um, que senão vai fuder com tua moto, e de preferência, guarde o kit original aí, um dia se você quiser voltar até a moto originalzinha aí, você já tem o kit aí, certinho, né, o kit original, canal, é, ah, tava falando do, do carburador, tem gente que usa da 250 ou da, da, da estrada 200, mas eu te, quis utilizar um, o meu mesmo, aí pessoal, tava falando um pouquinho dessa moto, aí se você puder, curta o canal, se inscreva aí pessoal, e ajuda aí, nosso canal que a gente vai ter muito mais dica aí, né, e é isso aí pessoal, um abraço e tchau, tchau pra vocês.